O Parésme é um tempo de penitência, o tempo é diferente, a gente vê que o tempo é diferente. A primeira é a carne que a gente deixa de comer, aí eu me esforço para não comer na quarta e sexta, mas não prometo, eu me esforço assim, às vezes. Só a gente preserva alguns dias da semana de comer carne, essas coisas, segunda, quarta e sexta, a gente tenta manter pelo menos esse hábito aí que já vem de família, mas nada além disso. A gente preserva porque diz que carne vermelha costuma dizer que é o sangue de Cristo, então a gente costuma preservar essa parte, prefere mais um peixe, uma salada, um negócio diferente. Isso aí é uma orientação que a gente recebe quando é criança, então você fica aquele hábito de consciência já para o resto da vida. Embora hoje em dia ninguém mais use isso, hoje em dia tudo muda, o mundo de hoje em dia é complicado. Eu só não falo algumas coisas assim, palavrões ou pensamentos negativos, essas coisas que a gente costuma, né? Sim, eu não como na quaresma, principalmente nas quartas e sexta-feira, né? E na sexta-feira santa eu procuro ficar um pouco mais leve, assim, mais tranquilo, meu esposo não gosta muito não, mas eu ainda procuro porque daí me faz bem, tanto para mim como toda a minha família é assim. A gente procura comer um peixe, entendeu? Uma coisa assim mais leve e se aproximar mais. A gente ir na procissão, ir no beijamento de Cristo que tem aqui, ainda cidade pequena, mantém essa tradição da sexta-feira santa de ter, como é que chama aquele negócio? A via sacra. A via sacra às 9 horas da manhã e eu ia falar chicoteamento de Jesus. A minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, né, ela toda quarta, desde quando começa a quaresma, toda quarta, toda sexta, ela não come, a gente não comia carne, né? Hoje eu como, porque larguei, né? Mas ela não come. E ela todas as vezes também, ela coloca na mesa uma, eu não sei porquê, um montinho de farinha, assim, e essa farinha toda, pode ser uma farinha de milho ou farinha de mandioca, né? Daí ela coloca na mesa, faz uma oração e daí todos colocam no prato de todos. Diz que é pra não faltar comida, uma coisa assim. Só na quaresma. Desde a infância eu tenho costume de não comer carne na sexta-feira santa, preferencialmente na sexta-feira e na quarta-feira de sexta. Ah, eu respeito assim, né, eu só não como é carne, né, cara, que ela contém o sangue, né, praticamente, porque a gente comendo uma carne, a gente tá, é aquele imaginário, né, que você tá comendo uma carne e tá alimentando com o sangue de Jesus, entendeu? Então a gente evita isso daí. Enquanto é assim, época assim de semana santa, assim, a gente fica mais, né, orando, né, fazendo oração, que a gente aprendeu com o pai da gente, né, então a gente inua tudo do mundo junto, os irmãos, o pai, a mãe, mas tudo inua tudo junto, faz a nossa oração, né. Como diz eu, normal, né, osso, osso, janto assim, mas só comida leve, né. Agora assim, carne, assim, eu não como carne, 40 dias. Durante a quaresma eu procuro fazer mais silêncio. Na parte da alimentação eu deixo de comer alguma coisa assim que eu costumo comer diariamente, né, assim, um doce ou também assim, um lanche. Eu faço uma minha pessoal de muito tempo que eu deixo de tomar cachaça, que eu gosto, que eu tomo demais durante o ano, todo ano. Bebo diariamente só cachaça, não tomo cerveja, tomo pinga, pinga de qualidade durante o ano todo. Esses 40 dias eu não tomo nada. Uns deixo doce, na casa eu tenho uns irmãos que deixam chocolate, deixa carne, uns 40 dias aí. Tem uma tradição na minha família da paçoca, né, de se reunir para fazer a paçoca para a família toda. Geralmente no final de semana o pessoal compra os ingredientes, a gente se reúne, é um grande dia de festa assim. Todo mundo faz as paçocas, já vai comendo e depois todo mundo leva para casa a sua porção. Sempre na casa da minha mãe, no pilão mesmo, né, revezando no pilão. Um tá torrando amendoim, o outro tá descascando, o pessoal já vai pilando, cantando, tocando, bem legal. Quando não tô pilando, tô tocando, né. E comendo amendoim, né. Provando todas as etapas da paçoca, é muito legal. Quanto mais tempo passa, mais saborosa ela fica. Ao invés dela perder o sabor, quanto mais tempo passa, melhor ela fica, mais saborosa. Minha mãe contava pra gente e ela faz ainda esse procedimento de ter um jejum mais rigoroso nessa época da quaresma. E é por isso que tem a história da paçoca, né. A paçoca é um alimento completo. Então, por causa do jejum da carne, come-se a paçoca que ela supre toda essa necessidade, né. O amendoim é muito rico em proteína, né. Então ele supre toda essa necessidade do jejum da paçoca, do jejum da quaresma. Entrou quaresma, opa, regime pra alguma coisa. E na última semana não come carne. Na sexta-feira então nem se fala, nem olha pra carne. Todos os anos, desde 6 anos de idade. Tem histórias que dizem que, por exemplo, você come a hóstia e não derrete. Se você mastiga ela durante a quaresma, a sua boca sangra. Mas isso a gente não sabe, nunca aconteceu comigo, né. Mas acho que é lendo. Chegava essa época assim, meu pai fazia paçoca. E a família toda esperava, ele fazia paçoca no pilão mesmo assim. E às vezes eu chegava da escola, quando eu chegava na calçada, no portão de casa, eu já sabia que meu pai, porque tremia tudo. Tremia. Meu pai, conforme ele socava o pilão, né, aí já a calçada lá fora tremia. Então, e aí todos os meus parentes esperavam, aí minha mãe fazia muitos quilos e quilos de paçoca. Né, isso já começava na semana já. E às vezes até duas semanas antes. Aí ela pegava, fazia aquela paçoca com amendoim, farinha de milho, um pouquinho de farinha de mandioca e uma pitadinha de sal, que não era pra dar queimação. Aí fazia e depois ela separava tudo nas vasilhinhas, né. E às vezes até no próprio saquinho de açúcar, aquela coisa bem simples da minha mãe mesmo. E aí você falava e levava pra família inteira, tanto pra família do meu pai, como da família da minha mãe. Hoje, né, infelizmente meu pai faleceu, minha mãe não tem condições. Em casa tem o pilão ainda, mas ninguém faz. Então o que que eu faço? Aí eu, né, casei o meu sogro, moro no sítio aqui, a gente vai lá e eu faço com o meu sogro e com o meu marido. Porque a gente gosta de paçoca de pilão. Minha mãe faz de vez em quando processador, mas ela também não gosta. Sexta-feira, minha mãe não gostava que limpava nem a casa, eu lembro quando era criança. Ela não gosta ainda, fala que um dia, que não pode escutar música, que não pode brigar e nada dessas coisas. Mas eu ainda assim, a gente não come carne, a gente come bacalhau. Na semana santa, quando eu posso ir pra minha cidade, que é a Santa Rita Catinga, lá nós temos muitos costumes. Um deles, um que eu gosto muito, é o de buscar leite na sexta-feira santa. Quase 100% dos fazendeiros não vendem o leite pro laticínio. Eles tiram o leite e deixam pra quem for buscar e distribuem gratuitamente. Então a gente levanta três, no máximo quatro horas da manhã e sai a pé, levando as vasilhas e vai até o sítio. Mas o mais bacana é o que acontece no caminho, que é o mais interessante. Porque eu mesma me preocupo menos com o leite do que com a farra que a gente faz no caminho. Porque daí no caminho a gente vai relembrando histórias da infância, vai fofocando, contando histórias, contando o que aconteceu nos anos anteriores. E cada um leva uma coisa gostosa pra comer, que a gente chama de merenda, né? Daí a gente come as coisas, conta histórias, apronta novas situações. Até que a gente chega no sítio onde a gente combinou de ir, aí pega o leite, retorna também a pé. Às vezes a gente pega carona no caminho e tal. E quando a gente chega na cidade, cada um leva o leite pra sua casa e faz arroz doce. Daí eu fui perguntar pra várias pessoas bem mais velhas, né? Inclusive tem uma amiga da minha avó que tem mais de 90 anos, por que do arroz doce, né? Daí ela falou que o arroz doce é uma... Porque quando a gente faz doce de leite, se a gente pega 5 litros de leite, dá uns 2 kg de doce assim, por exemplo, né? Diminui mais que a metade. Agora o arroz doce não. Você pega um litro de leite, bota arroz e ele rende muito mais em vez de diminuir. E você estando lá na sexta-feira santa, aonde você for, na casa de todos, vai ter um arroz doce. Aí varia, alguns colocam, incrementam as receitas, né? Com algumas modernidades, né? Com creme de leite, com leite condensado. Uns põem canela, outros não põem canela. Fora o arroz doce tem a canjica e também a paçoca, né? Que a gente gosta muito de fazer. Aqui em São José, sempre eu faço, nem que seja só um pouquinho, a canjica com amendoim. Eu sempre gosto que não falte, né? É mais importante do que o ovo de Páscoa. Quando a gente morava em Minas, a gente fazia ou socada, minha avó fazia socada. E depois, ficou mais moderno, fazia naquela maquininha assim de moer, manual. Máquina de moer carne. Daí minha mãe moeu o amendoim no master, né? Eu achei aquele negócio moderno demais. Falei, nossa, agora a gente faz paçoca no master. Mas e daí? É a paçoca. Então, não importa se você socou no pilão, se você fez na máquina, no liquidificador, no master, o que importa é a paçoca. Então, até muita gente fala que a cultura não é como antes, mas até o resultado, a maneira que você chega naquele produto pode se modificar. Mas se você ver que o importante é a paçoca, né? A paçoca continuou o sentimento de fazer a paçoca para o filho, porque o filho quer, porque é a Semana Santa e porque está acostumado a comer aquele alimento na Semana Santa, continua. Então, eu acho que isso é o jeito da cultura andar, né? Então, eu acho que tá sentindo a polícia. Não importa se você, eu acho que você, eu acho que é o teu corpo na Terra. Eu acho que a sua mãe, o meu corpo, você quero fazer a palícia. Eu acho que a nossa mãe foi um um dos baratos, né? Eu acho que a sua mãe24 é um dos baratos, né? Eu acho que a sua mãe, ovoca foi um dos baratos de volta. Obrigado.